Como mudar a foto de perfil da Twitch pelo computador? No canto direito superior eu tenho esse bonequinho que é a foto de perfil. Vou dar um clique, vou em configurações, adicionar imagem de perfil. A imagem deve estar no formato JPEG, PNG ou GIF e não pode ter mais do que 10 MB. Adicionar imagem de perfil. Você vai abrir o local onde contém a imagem, vou aplicar um zoom. A minha imagem é uma imagem que tem fundo, está no formato PNG. A minha imagem é 600x600, um tamanho pequeno. Selecionou, clica em abrir, atualizar imagem de perfil. Eu posso ajustar, onde eu posso aplicar um zoom, aumentar ou diminuir o zoom. Está tudo ok? Vem em salvar. Imagem de perfil atualizada com sucesso. Está ficando show. Canal do Skill. E agora eu tenho a foto de perfil. No canto direito superior eu tenho a minha foto de perfil. Eu fico por aqui. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo. Obrigado.